Super Itamaraty, She-An Rolt, She-An Rolt, o considerado, sequência, Itamaraty, o furacão do Maranhão. Te liga, este é o clima envolvente da Super Itamaraty, 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 o furacão do Maranhão. Itamaraty, a número 1 do reggae no Brasil. Super Itamaraty, Itamaraty, a número 1 do reggae no Brasil. Super Itamaraty, batendo firme e forte no coração da massa regueira. Itamaraty, a número 1 do reggae no Brasil. She-An Rolt, She-An Rolt, She-An Rolt, o considerado, sequência, Itamaraty, Itamaraty, o furacão do Maranhão. Super Itamaraty, uma radiola fantástica. Super Itamaraty, Itamaraty, a número 1 do reggae no Brasil. Aqui você dança e se diverte, sem parar, ao som da Super Itamaraty. She-An Rolt, She-An Rolt, o considerado, sequência, Itamaraty, 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 a número 1 do rap no Brasil. Super Itamaraty, uma radiola fantástica.